Ainda é cedo pra pensar em eleição Mas eu já tenho um nome no meu coração Também tem gente que hoje pensa diferente Mas que me diz que talvez mude lá na frente Toda pesquisa mostra que o Ciro Gomes Chama a atenção das mulheres e dos homens O Ciro tá dentro do seu coração Se já não é a primeira é a segunda opção Muitos de Lula pensam nele escondido Muitos de Bodo também se sentem atraídos E quanto mais tem candidato que desiste Ciro da Massa é aquele que resiste Por isso digo com total convicção Que Ciro Gomes vai virar esta eleição Por isso digo com total convicção Que Ciro Gomes vai virar esta eleição E Ciro Gomes vai ganhar seu coração